Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tais do Spirit Program, vamos dar continuidade aqui na brincadeira, deixa eu só dar uma olhada aqui, tá, deixa eu pegar mais carvão ali, grafite no caso né, aproveitar para lembrar a todos né, que o sistema de membro está ativo no canal né, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo né, em algum momento todos os vídeos da série vão estar disponíveis para o público em geral né, isto posto, vamos lá, o que está acontecendo aqui, eu estou fazendo a pesquisa aqui que eu não necessitaria estar fazendo agora, que é a de veios né, não tem porque eu fazer essa pesquisa agora aqui, a gente precisa começar a abrir o leque aqui, que é o seguinte, eu preciso de duas coisas aqui, eu preciso primeiro fazer minha ordem de pesquisas para já começar em direção à matriz amarela, deixa eu tirar isso aqui, para começar em direção à matriz amarela, a matriz amarela ela tá aqui ó, ela tá aqui né, então para fazer ela é claro, vou ter que passar pelo plástico né, e pela fabricação aqui das minhas próprias, meu próprio cristal orgânico, então se for para colocar alguma coisa na sequência aqui, no momento seria isso né, né, e talvez também aqui o grafeno, grafeno também me parece uma interessante aí, porque aí depois vou precisar dele aqui né, não, onde é que eu preciso do grafeno, é aqui ó, no motorzinho rosa ali, então vamos lá, vamos pegar essa direção aqui então ó, cristal orgânico, depois o cristal de titânio, que inclusive vamos ver se eu vou lá no outro planeta para já começar a puxar lá um um titânio e a matriz, essa aqui, certo, aí na sequência já pode fazer esse aqui e finalizar no motor azul, certo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui no caminho, aqui eu já tenho liberado já até a esteira mk2 né, e já tenho também o meu sórter mk2, precisamos ir atrás deles nesse episódio, ah tá, e para liberar esteira mk3 eu preciso do thruster né, e o thruster tá aqui ó, depois do do hidrogênio aqui ó, do rod de hidrogênio, então esses aqui e por último esse aqui, se tudo der certo, a gente consegue fazer todas essas pesquisas nesse episódio né, ou não, pelo menos boa parte delas, talvez liberar até a matriz amarela pelo menos nesse episódio, então aqui atualmente é, a gente tá meio travado porque estamos com esteira mk1, o sórter mk1, isso aí é porcaria né, isso aí é só para dar o start no jogo, só que eu preciso também já começar a fazer lá no outro planeta, os meus, como é que é o nome? É o meu titânio né, o meu titânio e também um pouquinho de silício né, por que não? Então vamos pegar aqui alguns materiais para levar para lá, é, deixa eu jogar fora essas tranqueiras aqui, não quero ficar com essas coisas na mão não, tá bom, muito lixo, jogar fora, isso aqui tem pouco, tá ocupando espaço, tá bom, pode mandar tudo para o lixo, vamos ver o que eu vou levar aqui, eu preciso levar fábricas para lá, no momento não, é, preciso levar smelters, vários smelters, preciso levar também, é, eu tô com 32 na mão, mas não custa nada né, já pega mais 50 aí, é, 44, vou queimar carvão lá para fazer eletricidade, baús eu tô com, tá bom, 70 baús, líquido eu não vou precisar, não vou precisar disso, pega mais um pack de antena, não tem água lá, mais um pack disso aqui e lá não tem petróleo, então basicamente esses são os itens que eu vou meio que precisar, vamos lá estabelecer lá uma colônia lá de extração, né, uma planta lá de extração, só que antes eu queria já copiar alguma que eu tenho aqui ó, para não, podia copiar essa aqui né, de cobre aqui ó, deixa eu dar um ctrl c nela aqui, que aí fica mais fácil lá, essa aqui pode ser, vai, vamos trocar aqui, usar agora, trocar receita para, bom, por enquanto pode deixar cobre mesmo, na hora de colar eu coloco, deixa eu salvar essa blueprint aqui, eita, tá tudo misturado aqui, qual que é essa que eu salvei agora, acho que é essa né, é essa mesmo, tá, não tem problema ela ficar com nome genérico, é só para eu poder usar lá, deixa eu dar uma olhada aqui, nos planetas em volta aqui, que eu ainda não olhei para falar a verdade né, eu sei que não tem petróleo né, isso é certeza, tem lá uma carga de eletricidade lá de eólica de 110%, 100% de área de construção lá, boa, e energia solar 100% também, mas eu vou usar carvão lá, ainda bem que tem né, 160 mil de carvão tem lá, então já chegar no planeta procurando direto carvão, aí tem 1 milhão e pouco de titânio, e 10 milhões de silício, planeta silício, e no outro, cadê o outro, o outro é esse aqui, tem 12 milhões de titânio no outro, 50 mil de carvão, 98%, é, mas ele tem menos energia solar e menos energia eólica né, então claro eu vou no mais próximo né, não sou besta, é bom que os planetas estão pertinho, deve estar colado aqui ó, eu acho que eu já estou com tudo na mão para ir lá, enquanto isso a pesquisa vai torando aqui, vamos embora, só acelerar e ir em direção ao desconhecido, o mod de iluminação deixa de funcionar né, depois que você deixa o planeta, só ir nessa direção aqui, acho que eu peguei combustível o suficiente né, tá pertinho o planeta, tem o combustível, beleza, primeira coisa aqui é procurar o carvão, Pousa aí, liga o mod, nossa, chega doeu o olho, onde é que está o carvão aqui nessa brincadeira, vou liberar aqui a visualização, aqui ó, deve ser só esse veio mesmo tá, é, carvão ó, um veio, certo, então vamos em direção a esse carvão e já vamos gerar energia aqui nesse planeta aqui, Puxa para cá, eu trouxe minhas antenas de recarga né, aqui tá bom, nossa, 160 mil dá para nada, mas dá para começar pelo menos, meter umas extraçãozinha aqui, acho que umas 4 deve estar bom né, Acho que duas tá bom para começar na verdade, vou 4 logo que aí eu já arregaço logo né, puxo 2 para cada lado aqui, 2 esteiras para cada lado, puxar esteira aqui e aqui ó, então aqui vai uma antena, E aqui eu já puxo uma esteira, putz, não trouxe esteira o suficiente, ai droga, vou ter que voltar lá pegar esteira, tá, vamos fazer o mínimo aqui então, só para deixar isso, vou ter que voltar lá pegar esteira, peraí que eu já volto, pronto, já estou voltando, acho que esteira vai ser o suficiente aqui, cara, esqueci o basicão mano, esteira, trouxe tudo, sorte, trouxe tudo, menos as esteiras, cadê a porcaria do carvão, onde que era? Acho que era o carvão, ali ó, para cá, aqui ó, deixa eu ligar a luz aqui, boa, agora aqui a gente consegue dar uma trabalhada né, vou já colocar aqui no chão, porque senão já já vai faltar eletricidade, um de cada lado aqui, chama no sorter, um para cada, e põe carvão aqui, pronto, Então aí já começa a extração, acho que eu fiz errado, isso aqui devia estar um para frente, essa esteira não vai dar para sair daqui ó, não é que deu? Pronto, e aí do outro lado eu faço a mesma coisa, eu já fico tranquilaço, pode ser em linha reta aqui, não precisa ser em cima do, Que aí eu consigo drenar todo esse carvão aqui e torrar ele, esse carvão aqui não serve para nada além disso tá? Não tem porque não gastar esse carvão aqui, puxa para cá já e bota para torar carvão, dá para esticar aqui? Dá Só lhe construir a esteira, assim, e agora aqui ó, Olha aqui filha da mãe, não vai deixar eu esticar? Sim vai deixar né, vai, mas pegou um sorter ali diferente, Aí ele não constrói, mardito, pode ir até aqui ó, Quanto já deu de eletricidade aqui? Fazer aqui uns, uns 30 megawatts né, já está dando quanto aqui? 25? Acho que uns 30 megawatts para começar, tá bom, o outro lado se precisar eu faço depois, já deixo pronto, Mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, e até aqui acho que dá, só faltou os sorters aqui né, Quanto deu? Tá bom, 36 megawatts, tá ótimo, E aí vai gastar todo o carvão até lá no fundo lá, uma esteira só, é o suficiente, Certo, agora que eu já tenho acesso a eletricidade nesse mapa, onde é que está Este um milhão e pouco de silício, de silício não, de titânio, Ah tá em um veio só, um milhão e quinhentos e, aqui pô, aqui ó, Tá perto, tá perto, pra baixo aqui ó, já saca da antena, e vambora, as antenas tem um alcance maior né, Então eu posso fazer isso aqui ó, isso é por causa do mod tá, não esqueçam, é o mod que faz isso aqui, Já vai terminar uma das pesquisas já, a outra pode ser aqui, Né, não tem porquê no jogo base ser tão curta a distância entre as antenas né, E a antena energizar uma área tão pequena, ó, fui certinho, linha reta Vem mais pra cá E aí tem um veio aqui também já pertinho de silício ali ó, de um milhão Posso pôr aqui no meio já, pra energizar tudo, lógico que posso Tá, um milhão, acho que eu vou usar umas seis de tração Deixa eu já botar minhas anteninhas de vinil aqui Vai carregando É... Botar três de cada lado, será que dá? Tipo assim ó, uma Duas Não, vou puxar de duas em duas, porque não faz sentido Aí põe duas aqui e duas em cima Porque pra encher uma esteira MK1 eu preciso de pelo menos dois desse Aí um aqui E um aqui, certo? Então eu consigo puxar três esteiras aqui já Certinho Aí aqui agora é o seguinte Onde é que eu vou colar? Eu preciso de três produções Deixa eu ver aqui minhas blueprints Ah, já tá copiada, já é só eu trocar aqui ó Ahn... Ih! Ih! Faltou a pesquisa do Titânio, peraí No meu visário que tinha que fazer a pesquisa Cadê? Aqui, pô? Não Cadê? Aqui ó, Titânio Smelting Êêêêê, Marcelo Como é que você vai produzir Titânio? Tá, eu já tinha já a do... A do silício, putz mano Tá, beleza Aí depois é as outras pesquisas que já tava, né? Seria esta E esta E depois vem as outras Essas aqui são as mais importantes A gente pode já começar a produção da matriz amarela. Tá, deixa eu montar aqui o esquema. Então, depois eu só faço a troca da receita. E aí eu já monto também a de silício para eu ter duas. Por enquanto, vai ficar com essa receita mesmo. Vou usar essa área aqui. Dá para colar aqui, ó. Então, eu só vou trocar a entrada ali, né? Colocar aqui, ó. Colocar aqui. O que eu quero dizer com trocar a entrada? Isso aqui vai sair fora, não vai ter. Nem isso. Aqui eu troco para um splitter. Acho que dá para pôr o splitter direto em cima aqui. Aí ele já divide ali para mim. Não vai ser o suficiente, provavelmente, né? Porque a esteira não consegue dar conta disso. E eu acho que o titânio é dois para um. Então, acho que só daria para seis smelter. E aqui, no caso, eu tenho oito. Mas quando é o upgrade, vai dar. Deixa eu copiar isso aqui agora. Usar agora. E aí já está tudo certinho, né? Aí é uma, duas, três. Dá para pôr mais baú em cima? Sempre dá. Dessa forma, a pesquisa está atorando ali. Aí dá tempo de fazer e trocar as receitas antes de ir embora. Porque eu vou deixar produzindo aqui, né? E aqui é esteira. Aí é... Duas para cá, certo? Duas para cá. Daqui para cá e daqui para cá. E as outras duas para essa aqui. Acho que dá para ir por cima, né? Se eu puxar até aqui, não dá para encaixar lá? Acho que dá para ir aqui. Ah, ele não está pulando aqui automático. Filha da mãe. Se eu puxar um pouquinho mais para cá, será que ele pula? Não, tem que pular manual mesmo. Tá bom, eu trago até aqui, ó. E depois eu encaixo lá, assim. E aí eu encaixo daqui para cá. Aí, ó. Só falta agora a pesquisa. Já estou extraindo aqui esse um milhão. E esse aqui vai durar muito tempo. Né? Para o early game aqui é muito mais do que o suficiente. É muito mais do que eu preciso. Dessa forma. Constrói tudo aí bonitinho. Deixa eu pegar mais eletricidade aqui. Vai pingolar aqui. Carrega. Pronto. Já construíram tudo aqui. Deixa eu só remover esses sortes aqui. Apesar que também deixa aí. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai gastar um pouco de eletricidade só, eu acho. Mas não tem problema, não. E aí, enquanto vai fazendo a pesquisa, deixa eu já chamar aqui animais de tração. Quanto é que está a minha carga aqui consumindo atual? Será que vai precisar de mais carvão? Deixa eu ver. Atualmente, estamos a 1.7 mega. Ah, não. Vai dar. Vai dar porque quando ligar isso aqui tudo não vai ter problema não. Então aqui eu vou puxar mais 6. Certo? Vamos puxar aqui. Extração. Coloca aqui. Coloca já um aqui logo. 1. 2. 3. 4. Opa. 4. 5. E 6. Certinho. Eletricidade. Vai já começar a atorar já aqui. Certo? E aqui eu copio e colo de novo, né? Vou só tirar aqui esses sortes aqui. Porque esse aqui eu já posso mudar a receita. Tirei o sorter errado, droga. Daqui pra cá. Assim. Aí, boa. E aí, quando eu quiser tirar isso daqui, eu passo uma esteira em linha reta aqui e levo pra onde eu quiser. Porque todos vão estar saindo pelo mesmo local. Coisa simples e barata. Copia isso aqui. Usar agora. E aqui eu troco a receita já pra silício. E aqui eu vou colocar... Deu. Ufa. Então, aqui é... Um. Dois. Até que ficou organizadinho. Três. E aqui já tá com silício. Agora aqui é só sair puxando. Então, aqui é a mesma pegada. Daqui pra... Deixa eu plugar aqui, pô. Aqui. Daqui pra cá. Aí vocês dois daqui pra cá. E o restante só fazer... Deia ter pego esses dois daqui e ter plugado. Ah, tanto faz, mano. Daqui pra cá. Plug ali. De qualquer maneira, tem que puxar esteira, mano. Fica nesse negócio. Não tem economia nesse jogo. Nesse jogo não tem economia, mano. Não tem economia nesse jogo. Não existe esse negócio de... Ah, e vai gastar mesmo. Mano, não importa. No endgame, não importa. É um jogo de... Mano, de torrar recurso. Puxa pra cá. E puxa lá pro final. Não consigo ir em linha reta até lá, não. Não vai deixar. E até aqui, você deixa? Um de altura, você deixa? Claro que deixa. E aí puxa aqui. E aí aqui morre lá embaixo. Assim. E aí aqui eu já comecei a produção de... Ah, droga. Tem que puxar um pra trás aqui. Daqui pra cá. Cadê? Não tá fazendo nada ainda? Não tá dividindo o material. Ah, não... Não... Droga. Deixa eu ver se agora vai. Aí, agora foi. Pronto. Comecei a produzir meu silício. Né? Pureza altíssima. Ah, terminou a pesquisa. Pronto. Aí, ó. Tira aqui. E... Titânio. Que eu vou precisar disso aqui pra fazer. A bendita da matriz amarela. E agora aqui é só copiar e colar a receita. Só esqueci da pesquisa só, né? Mais nada. Pronto. E já levar um pouquinho desse silício aqui na mão, não tem problema. Silício não. Desse titânio na mão, não tem problema nenhum, não. Deixa eu só ele terminar de construir aqui. Ó, terminou todas as construções. E caiu o disjuntor. Desligou a energia. E tudo. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu lá na extração do carvão agora. Algo de errado não deu certo. Precisa de mais carvão. Ah, tá vendo? Não tem energia nem pra puxar o carvão pra dentro desse cara aqui. Deixa eu dar um CTRL C nessa parte. Daqui até aqui. Usar agora. E aí eu inverto ele pra cá. Legal, não posso inverter. Mas tudo bem, eu posso deixar ele assim que aí eu só inverto a esteira. Pronto. Cola aqui. Não colou nenhum sorter. Maldito. Colocar o sorter manual. Dobrei a produção de energia. Já que faltou, a gente improvisa. Aqui, ó. Tá invertida essa esteira aqui, ó. Tem que virar ela pro lado de lá depois. Aqui colou tudo certinho, né? É, aqui colou tudo. Deixa eu só terminar com os três esteiras. Aqui eu inverto ela. E flip. Pronto. Puxa o carvão pra cá. E disponibiliza um pouco de energia aqui pra esse troço começar. Isso aí, pronto. Dá meu carvão de volta. Como é que ficou aqui a produção de energia do planeta? Estamos falando de 30 aí. Ué, só isso? Não tá dando tempo de puxar o carvão? É isso? Ah, aqui não tá puxando. Aqui tá puxando os dois, beleza. Aqui só tava puxando um. Aí, agora vai voltando. Ótimo. Vamos voltar pro planeta principal agora. Deixa eu pegar ali o titânio. Voltar lá e deixa aqui torando, né? Deixa fabricando aqui. Vambora. Deixa eu lá pegar as coisas. Aí, a luz apaga quando sai da atmosfera. Cair aqui de volta. Acender a luz aqui. Quanto tem aqui? Isso aqui dá pra levar. Não vou levar na mão, tá? Não vou aplicar aqui a pequena estratégia de encher a mão e sair voando, tá? Eu vou levar o que couber no inventário. Jogar essas coisas que eu não vou usar fora. E aí, cabe mais. Pronto, que é o suficiente. Aí, o que der pra levar, eu levo. Beleza. Aqui, deixa produzindo e vambora. Quando voltar pra cá, tá tudo cheio aqui. E aqui tá parado por quê? Faltou alguma coisa. Ah, que legal. Faltou uma esteira. Daqui pra cá e daqui pra cá. Beleza. Abastecer o tanque e voltar pro asteroide principal. Pro planeta principal. Bom, já tô retornando aqui. Eu deixei lá produzido, né? Trouxe o que deu. Deixa eu pegar aqui um pouco de carvão aqui pra mim. Deixa eu acender a luz. Cadê meu carvão? Cadê meu carvão? Que agora, né? Antes de finalizar esse episódio, eu preciso fazer uma produção decente de esteiras e sortes MK2, né? Porque tá... Não dá pra ficar com essa esteirinha muito tempo, não, mano. Você tem que ir no mínimo pra MK2. Pra começar a desenvolver alguma coisa. Deixa eu só colocar num baú aqui. Esse titânio. Deixa ele reservado aqui. Pronto. Aí, tá abastecido. Perfeito. Ok, vamos lá. Eu vou desenvolver aqui essas blueprints aqui agora. Desenvolver blueprints não, né? Já tá pronta já, na verdade. Eu só vou copiar e colar. Pra tentar fazer da maneira mais rápida possível. Pra gente não perder muito tempo com isso. Depois eu volto e faço algum detalhe que precisar ser feito. O que eu preciso aqui pra brincar? Pra fazer o sorter MK2, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo, né? Mas pra fazer a esteira MK2, eu preciso do motor verde. E eu já tenho aqui um bufferzinho já de motor, ó. Então, já vamos direto pra esteira. Se eu só fazer um motor verde aqui ao lado, o motor verde vai dois itens. Então, eu vou copiar isso aqui. Daqui até aqui. Usar agora. E aqui eu vou fazer motor verde. Que é motor e estator. Então, isso aqui vem pra cá. Dessa forma, certo? Aqui meus robôzinhos já estão ligeiros já. E aí, eu preciso de... Poderia ter copiado os baús também, né? Vacilei, porque aí já copiava inteiro ali. Mas tudo bem, eu copio agora. Ctrl C. E aqui eu copio esta área aqui, ó. Porque eu vou usar dois itens. Usar agora. Isso aqui. E agora, onde que vai isso aqui? Vai de frente com esse aqui, ó. Assim. Acredito que é assim. Ou aqui. É aqui, né? É aqui. Dessa forma. Já está certo já. Tudo aqui. Está cobre. Não vai ser utilizado. Tem mais alguma coisa que está colada aqui que não deveria? Tem que esperar construir pra saber. Aqui, ó. Esses sortes aqui não existem. Pode tirar fora. Aqui no meio não tem nada. Certo. Essa aqui é a minha main do ferro, né? Pelo menos, por enquanto, é a main do ferro. Então, pode deixar passar. E a do cobre também. Certinho. E aí, eu vou precisar de dois itens aqui. Um dos itens é este cara aqui, ó. Então, eu já puxo ele direto pra cá. Essa é a maravilha da main bus. Certo? E o outro que está entrando aqui, que é o... Não deveria. Que é esse cobre aqui. Não tem nada a ver. Deixa eu até puxar ele aqui. Peraí. Parou. Pegar ele na minha mão aqui, porque passou à toa que esse cobre agora é motor, né? Puxa tudo pra cá. E põe aqui. Como eu falei, eu preciso, né? Terminar esse episódio aqui com o Sorter e esteiras MK2. Porque senão vai virar uma loucura isso aqui. É muito lenta essa esteira. O Sorter é o maior problema, na verdade. A esteira nem é tanto um problemão. Mas o Sorter, com certeza, é um baita problema. E aqui eu vou puxar o motor. O motor... Eu vou puxar ele por aqui mesmo, ó. Por esse lado aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Já deu a altura? É aqui. Pode até ser por aqui, ó. Pronto. Fica o motor do lado do Sorter. Ele não vai passar aqui, né? Ele não vai pular ali. Deixa eu pôr aqui só. Até aqui. E vou fazer o outro aqui. Depois eu faço o pulinho ali. E daqui eu puxo até aqui. Dessa forma. Aqui vão entrar os motores. Três motores. Certo? E essa saída aqui. Tira um. Vai ficar disponível aqui o motor MK2. Dois, três. Um, dois, três. De altura. Vai até aqui por enquanto. Entra o Sorter aqui. Tá faltando o Sorter, não tá? Faltou foi esteira. Aqui pra cá. Nossa, ele não vai deixar, né? Não tem um botão pra já colocar na altura que tava antes. Até aqui. E aqui vai entrar o motor pronto. Só faltou puxar... Aqui, ó. Aqui, ele não pula dessa forma. Eu tenho que tirar esse aqui, ó. Esses motores aqui eu tenho que tirar. Certo? Aí eu passo a esteira por baixo. Opa! Passo a esteira por baixo. E daqui eu pulo lá. Aí ele consegue. Aí volta tudo normal. Os motores vão sair por aqui. Dessa forma. E já vou começar a entrar lá. E já vai iniciar a minha produção de motor verde. Certo? Esperar aqui. Ver se tá tudo certo. O material já começou a entrar. Já tá produzindo. Então, significa que tá tudo ok. Beleza. Agora, é o seguinte. Eu acho que eu vou fazer desse lado aqui, ó. As esteiras e os Sorters. É... Esteira usa... Engrenagem e chapa de ferro. Então, acho que eu vou botar essa pedra pra baixo da terra. Vou pegar aqui um pouco aqui de material. Vou jogar essa pedra aqui pra baixo da terra. E usar essa área aqui, ó. Pra uma produção de esteiras. Isso aqui vai vir daqui o motor, né. Se eu fizer a produção da esteira aqui. De qualquer maneira, eu tenho que trazer as... As engrenagens. Eu vou fazer aqui, então, ó. Como já tá de frente. Vou usar essa área aqui, ó. Não, Ctrl V aqui. Droga. Copiei coisa errada. É isso aqui que eu quero, ó. Vou pro C. Copiar essa área aqui só. Usar agora. E aqui eu vou fazer esteiras normal. E aí eu vou colocar elas de frente com isso aqui, ó. E aí eu consigo puxar o ferro e a engrenagem direta. Eu tenho que ver a distância aqui que eu tenho que pôr. Deixa eu tirar desse modo aqui. Porque eu preciso ver melhor isso aqui. Preciso deixar algum espaço aqui, ó. Nessa brincadeira. O ponto de fixação é este aqui. E aí é um... Dois... Três de espaço. Acho que é isso, né? Aqui. Acho que é aqui, ó. É isso? É isso, ó. Porque aí eu consigo puxar as engrenagens daqui. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Tira aqui. Aí eu consigo puxar a engrenagem... Daqui pra cá. Podia ter plugado por fora, né? Mas tinha o pulinho ali, então tanto faz. E daqui pra cá. E aí aqui puxa a engrenagem também. Putz, acabou o sorte. Deixa eu pegar lá. Acabou o sorte e acabou as fábricas. Deixa eu pegar lá. Mano, meus drones são muito ruins de serviço ainda. Vou dar uns upgrades nele depois dessa matriz aqui. Melhorar os drones, que o negócio tá feio. Certo? Então aqui já vai estar produzindo esteira. E a minha ideia é puxar essa produção pra trás, ó. Então isso aqui não vai ter... Vamos usar a cabeça aqui, né? Isso aqui não tem. Aí aqui vai sair engrenagens, que eu fui lá buscar o sorter. Dois, três engrenagens. Certo? E chapas de ferro que eu posso puxar por fora aqui, ó. Aí, ó. Começou já a dar resultados, hein? Até quando? Não sei. Mas já tá dando resultado. Vai melhorar muito quando entrar as esteiras e os sorter MK2 em tudo isso aqui. Mas vai melhorar exponencialmente. Por enquanto é meio ruimzinho mesmo. Certo, esteiras? Então aqui na esteira pode deixar o buffer máximo. Pode torar a produção... Não, aqui não. Aqui é pouco, né? Na próxima eu deixo o buffer máximo, que é a MK2. Vou deixar só dois aqui. Inclusive eu tenho que parar a outra produção de esteira lá, né? Já que eu já tô fazendo esteira aqui. Deixa eu já parar de lá, já. Aqui, ó. Essa produção aqui já era. A de sorter e a de esteira, né? Então tira esse cara. Tira você. Tira você. Tira você. E tira você, você e você. Tô roubando minha linha aí. E fiquei sem espaço pra carregar as esteiras. Ixi, Maria. Acho que não dá pra levar na mão a esteira porque eu não consigo pôr dentro de baú se o baú não estiver aberto, né? Quer ver? Vou expressar melhor pra vocês qual que é a situação. Eu tô atualmente, ó, com 4.345 esteiras na mão. Eu não vou conseguir jogar elas direto pra dentro do baú porque eu não consigo clicar no baú na construção da esteira. Olha lá. Ó, não dá. Vou ter que jogar no chão mesmo, abrir o baú e ir colocando as esteiras pra dentro. Joga aqui, ó. Será que eu vou perder a esteira nessa brincadeira? Deixa eu... Vou descobrir agora. Não, pelo visto não. E aí já deixo ali essas esteiras disponíveis pras próximas fabricações. Aí, boa. Não perdi nada. Vou pegar algumas na mão aqui. Certo. Produção de esteira já vai parar. E aí eu já vou pra MK2. Que ela vai ficar atrás aqui. Só que ela vai precisar de uma entrada de... Motoras verde. Marcelo, o que você tá fazendo? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos puxar ela pra trás aqui, ó. Manter aqui as devidas proporções. E aí, o que eu preciso aqui? Eu preciso da esteira que eu posso puxar direto. Por aqui por baixo. Dá pra puxar a esteira direto por aqui por baixo. Só que eu preciso de uma entrada do motor. Só que no momento atual eu ainda não tenho a minha linha, né? Minha main bus de motor verde. Ainda não tenho. Mas por enquanto é que só pro desenvolvimento da coisa... Vamos puxar ela como se ela estivesse aqui, ó. Dessa forma. Aí eu consigo puxar uma esteira. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três de altura. Que ela vai vir... Faltou mais um ainda? Não, né? Não, não faltou. Ela vai vir daqui. E vai encaixar aqui, ó. Né? Roubar ali, ó. Roubar, roubar a main. Fica disponível aqui pra mim. E tira esse motor daqui. Pra mim. Três. Aí, beleza. Tem motor já bastante. Já pra começar essa prova. Vai um motor pra cada três esteiras. Então é bem econômico. E aqui, o que que eu faço? Eu copio isso aqui. Ctrl C. Até aqui. Usar agora. E aqui a esteira MK2. E ela vai ficar... Ai. Ela vai ficar colada aqui, né? É. Assim. Dessa forma. Só que isso aqui não tem, ó. Isso aqui não tem. Eu posso puxar direto. Isso aqui também não existe. Isso aqui também não existe. E aí eu posso... E aí eu posso... Plugar daqui pra cá. E aqui eu vou ter que fazer um carambolê aqui, né? Isso aqui sai fora. E aí eu puxo aqui, ó. Uma esteira... Que vai vir daqui até aqui, ó. Na parte interna. Dá pra dar o pulinho aqui. Vai que dá. E aqui eu consigo puxar com três torters. Fazendo assim, ó. Aqui. E aqui. Afinal das contas, deu bom, né? Foi inesperado, mas deu bom. Aqui. Aí já começa a sair esteiras, ó. Esteiras indo embora. E aí é esteira e motor. Só que os motores ainda não estão entrando aqui. Deixa eu tirar só isso aqui. E aí eu puxo motores. Mano, deu muito bom, na verdade. Aqui. E com isso, iniciou-se a produção de esteiras MK2. E aí eu puxo de novo aqui, né? Pra MK3 depois, ó. Tranquilaço. Tranquilaço. Inclusive porque a minha main de imã passa por aqui em algum lugar. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Ah, não. Mas não é o imã que vai aqui, né? O imã vai pra fazer o motor azul. Tô viajando. Certo. Deu bom. Tá. Tô produzindo já. Já garanti. Fase 1 completa. Olha lá. Já tá fazendo. 22, 23. Deixa rolar. Deixa rolar. Já já eu venho pra começar a fazer as trocas já de esteira. E aí agora eu preciso de sorters. Os sorters. O que que eu posso fazer com o sorter? O sorter é placa de ferro e placa de ferro e placa de circuito, né? É isso. Deixa eu ver aqui. É, o sorter MK1 é chapa de ferro e placa de circuito. E a pesquisa rolando ali, ó. Vai praticamente dar certinho aí o episódio, a ideia. Deixa eu fechar essa área aqui. Já deu ruim, né? Ah, parou aqui, ó. Mardito. É pra ficar girando. Aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar upgrade na linha do ferro, né? Essa linha do ferro aqui tá muito lenta e usa muito. Então, ela tem que ser a primeira a tomar o upgrade. Já tem já o suficiente pra fazer isso? Já tem já. Vamos lá. Usar a nossa primeira esteira MK2. Deixa eu dar upgrade nessa aqui, ó. Gastou tudo? Aí, ó. Muito bom, ó. Já deu aquele acelero bonito já na linha. Aqui. E como é que eu faria isso aqui agora? Eu poderia fazer aqui, na verdade, né? Porque essa esteira aqui, ela não me atrapalha. Pelo meu layout atual, essa esteira aqui, ela não me atrapalha. Porque ela tá exatamente na reta onde fica o baú do meio desse aqui, ó. E aí, eu colocaria um baú aqui pra entrega de ferro. E puxaria a placa de circuito de lá. Mas eu ainda não tenho o main da placa de circuito, né? E aí, eu criaria aqui embaixo. Aqui, ó. Não, não pode ser. Na terceira altura aqui, não pode ser. Acho que eu vou fazer aqui mesmo, ó. Acho que dá pra usar essas duas aqui pra fazer. Dá pra utilizar aqui, ó. Eu coloco um... É, eu vou utilizar essa aqui mesmo. Já tá puxando aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Não dá pra copiar tudo ainda. Ainda não tenho tecnologia o suficiente pra copiar tudo de uma vez. Usar agora. Aqui vai ser splitters. MK1. Ele vai ficar a princípio aqui, ó. Dessa forma. E aí, o splitter MK2 vai ficar aqui, ó. Ih, faltou solo. Tem que ir atrás um pouco de solo. Ali atrás tem. Onde tem árvore, tem solo. Pronto, deve ser o suficiente. Só pra fechar aqui essa lateralzinha. Aí, ó. Daqui pra cá. Dá pra repetir o que eu fiz ali? Certo. Aí, aqui precisa entrar placas de ferro. E placas de circuito. As placas de circuito... Estão aqui, ó. Aqui. Passei direto. Estão aqui, ó. Bom, por enquanto eu vou colocá-las no chão. Mas, com certeza, depois eu vou mudar. Já vou começar a usar a esteira. MK2 aqui, ó. Por enquanto, daqui pra cá, ó. Só pra iniciar, né? Como eu falei, eu ia fazer aqui da maneira pra botar pra funcionar. Depois a gente vai fazendo as correções. Porque não tem como já começar. Ah, vai ficar exatamente aqui e nunca mais vou mexer. Não tem como. Aqui. E aí, aqui eu vou botar um splitter. Depois ele vai sair também. Ih, caramba. Tirou a minha esteira. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Até mesmo porque eu ainda não tenho a minha linha de... De circuitos. Placas de circuito, na verdade, né? Cadê, gente? Pode começar a trazer o material pra cá. Aí, boa. Certo? Aqui vai ficar limitada a automação. Dessa forma. Já tá saindo o material ali. Então, já tem... Sorter aqui. Agora, o próximo é a mesma coisa. Eu só preciso trazer o motor pra cá. E o motor tá... Ainda não tá disponível. Porque eu não tenho... A minha linha não é rápida o suficiente ainda pra trazer motor. O suficiente pra cá. Mas vai ser. Vai ser. Mas eu já vou fazer aqui, ó. Ctrl C aqui. Tá dando bom. Pô, cada hora tá ficando melhor. Aqui, usar agora. E aqui, sorter MK2. Pra gente terminar o episódio conforme o esperado. Produção de esteiras. Eu posso repetir só o que eu fiz ali, né? Isso aqui não é um padrão. Porque isso aqui é uma produção específica, né? Não é produção de recurso. É produção de equipamento. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui sai. E aí, este cara entra direto aqui. Dessa forma. É motor, né? E o motor... Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Acabando minha energia. E o motor... Eu faço a mesma coisa aqui. Dou uma entrada nele aqui, ó. É, afinal das contas, ficou bom, pô. No susto. Deixa eu só puxar aqui. Que eu preciso carregar a bateria. É isso, garoto. Tava zerando. Já acabou o carro. Deve ter acabado. Não, ainda tem 95. Pronto. E o motor. O motor, ele está saindo por enquanto. É aqui, não é o motor? É aqui, ó. Perfeito, mano. Aqui, ó. O motor onde está. Por essa eu não esperava. 1, 2, 3. 1, 2, 3. São 9, né? 1, 2, 3. É a última altura aqui. Na verdade, eu posso até puxar o motor da altura de baixo aqui. Porque ele não me atrapalha tanto. Ele viria por aqui, ó. Olha lá. Daqui pra cá. A entradinha dos sorters aqui. Ih, esse aqui deu meio ruim, mas não tem problema. Não vai zoar, não, o esquema. E aqui eu começo a dividir os motores pra cá também. Aqui, aqui e aqui. Cadê meus drones, pô? Aí. Certo? Aí quando eu der upgrade aqui, já começa a melhorar na minha... Deixa eu ver se tem mais inteira aqui pra eu já começar esses upgrades. Cadê? É aqui, ó. Já tem que fazer o baúzinho logístico já. Pra botar em cima aqui pra vir trazer pra mim automático. Ai, caramba. Aqui é automação máxima. Já dá pra alternar ali, ó. Fazer uma troca já. Que eu preciso melhorar essa produção de motor. Na verdade, eu deveria dobrar ela, né? Agora que eu melhorei as inteiras. Só dar esse upgrade aqui, ó. Tamanho máximo. E pode... Dar upgrade em todas essas esteiras aqui, ó. O certo mesmo era dar upgrade na main, né? Aí, ó. Ó os motores saindo agora muito mais rápido. E aí saindo esses motores, eu já dou upgrade aqui nas entradas, né? Nos sorters, certo? Porque eu também preciso começar a atirar. Eu tenho alguns sorters já aqui pra dar upgrade lá no ferro? Ainda não. E aqui, já fabricou algum? Já deveria ter fabricado algum, né? Porque já tá vindo o motor pra cá, ó. Ah, tá puxando pra cá, pra fora. Vou atirar. Ah, isso aqui não vai ter ainda, não. Vou atirar, atira. Ué, cadê os sorters, pô? Aqui e aqui. Agora, com esses sorters aqui, eu já posso também liberar aqui a automação total. E aí começou a... Beleza. E agora eu vou dar upgrade nos sorters, principalmente aqui do ferro aqui pra começar. E aí já vai dar aquele boost aqui. Aqui, aqui e aqui. E na entrada também. Aqui, aqui e aqui. Aí, a mudança agora já na transferência agora de material. Certo? E com isso, finalizamos esse episódio, né? Não deu ali pra terminar a pesquisa da matriz amarela, né? Tá um pouco devagar a minha pesquisa. Mas assim que eu der upgrade nos sorters e nas inteiras, né? Já vai dar uma melhorada também na pesquisa, né? Mas eu precisava realmente fazer isso aqui o mais rápido possível. Eu aproveitei até no episódio, já fui no outro planeta e já comecei a minha produção de titânio, né? Pra já entrar, talvez, aí no próximo episódio da produção de plástico, cristal orgânico e encaixar uma produção de matriz amarela, né? No próximo episódio, provavelmente. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho